E voltou e... Tá doendo muito? Agora pênalti, vai cobrar um Pelé e ele xuxi xuxa! Tinha... Que ser... O VIVAX DE NOVO! Saia daqui! Saia daqui! Eu... Seu Madrugan está... Quer dizer que ele não tem dinheiro pra ir ao cinema, mas pra pagar o aluguel? Ele tem! É... Eu pegava... Vamos, vamos, vamos! Viu só? Esta é a última vez que eu convido a senhora! Me convida! Quem pagou as entradas? O senhor! E quem pagou o táxi? O senhor! E quem escolheu o filme? O senhor! Seu insolente! Seu cara de pau! Seu vagabundo! O senhor! Olha, Quinha! Nesse filme não tem... Lel! Claro! Mas teria sido melhor ele ver o pé! Claro! Ah! Vamos fazer silêncio aí! L... L-L-6. Cretos... É rapidinho! Vamos fazer silêncio aí! L-L-6. Cretos! Desculpa-se! Pague o aluguel! O quê? Por favor, faça silêncio. Nós estamos no cinema, respeito, por favor. Você vai sentar direito ou não, hein? O público pagou não para ver um filme, mas sim uma briga. Teria sido melhor ver o Pelele Boi. Teria sido melhor ver o Pelele Boi. Teria sido melhor ver o Pelele Boi. Tudo que acontece, o culpado sou eu. E eu sempre sou o culpado de tudo. Teria sido melhor ver o filme do Pelele. Teria sido melhor ver o Pelele. Teria sido melhor ver o Pelele. Aaaaaaah! Tchau, 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 tchau.